Voltamos! E agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de janeiro o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto super criativa, fazendo um prato com os temperos Sazon para o WhatsApp 99481-1419. Além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, no final do mês você pode ser o ganhador deste lindo fogão. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Beleza, obrigado Marcelo Asmar. Aproveitar para mandar aquele alô e aquele abraço especial a toda a equipe da assessoria de comunicação da Polícia Civil, lá da Delegacia Geral. Meu amigo Wallace. Ô meu amigão, estava perguntando aqui agora há pouco o que é que eu fiz, né? Que está me achando diferente. Só cortei o cabelo, acabou. É o máximo que dá para realizar aqui. É cortar o cabelo. Obrigado pela audiência a todos vocês. Nós seguimos com o programa agora, trazendo Ronda Policial. Vamos trazer os detalhes sobre a apreensão de dois caminhões que eram utilizados para o desvio de carga de uma indústria de motos do Polo Industrial de Manaus. Quem traz os detalhes desta ocorrência na tela é o repórter Fred Rocha. 11h45, Fred. A carga é de conjunto de embreagens para motocicletas. Segundo a polícia, ela está avaliada no mercado em mais de 400 mil reais. Agora a investigação trabalha para saber como que os suspeitos sabiam o trajeto do caminhão. E nas próximas horas, a polícia pode divulgar mais informações sobre outros suspeitos. O fato é que daqui a pouco, os dois acusados serão levados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. Você observa bem. A gente está falando aqui de um desvio quase que milionário de peças, né? É algo que chama bastante atenção. Isso aqui são peças utilizadas na embreagem de motocicletas, que tem, assim, rápido mercado. E eu fico pensando, caramba, para onde iam essas peças? Porque só tem o desvio de carga, porque tem a figura do receptador. Meu Deus, eu não consigo estabelecer aqui uma lógica de que existem grandes motopeças aqui na capital que estão receptando carga roubada, porque não justifica de outra forma. E se não é na capital, será que isso seria remetido para outros estados? Olha, é algo que realmente chama a atenção. As investigações seguem. Quem preside é o delegado titular da Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. E eu fico me imaginando, será que não tem mais gente no esquema? E pior ainda, será que não tem gente dentro da indústria que fabrica essas peças envolvidas? Acredito que tem. A gente segue com o Agora 11h47, Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai falar agora sobre carnaval. A gente vai trazer informações, mudando um pouquinho de assunto, vai começar a falar da folia, que a gente já está entrando no mês de fevereiro aí. É carnaval já, Amaral. Daqui a pouco, Amaral. O que que eu... A gente tem que montar o nosso bloco aqui, diretor Ivan Nascimento. Eu já sei até o nome do bloco. Nós temos que montar o bloco do Agora. É o bloco da Muriçoca, do Zica, né? Se for da Muriçoca. João, vem cá, João, rapidinho. Vem cá, João. Vem cá, vem cá. Corre aqui, corre aqui, não faz tempo. Vem cá, João. TV é tempo, João. Prepara o som pro João aí, meu querido. Vem cá, João, vem cá, vem cá. Eu vou pro você. Deixa de besteira. Abre a câmera aí, meu companheiro. Abre a câmera. Grande João, nosso produtor aqui. Tá tudo bem, João? Tudo bem, gente. Beleza, o que que você estava fazendo ali, só pra gente ter uma ideia? Estava concluindo um vídeo. Qual é a parte que você mais gosta do carnaval? É das bandas de ruas mesmo. Bandas de ruas. Você já foi ao carnaval de Parintins? Não, nunca fui, mas tenho vontade. Você gosta de banda? Gosto. Banda, você gosta de fantasia? Eu gosto de ver, né? Não, mas você gosta de fantasia. Não, não gosto de fantasia. Nunca se fantasiou. Que coisa mais sem graça, João? É, mesmo. Mas olha, eu acho que você vai mudar de ideia depois que a gente trouxer essas informações aqui, não é, Marcelo? Fantasia já está. A venda de fantasia já está de venda e polpa, viu, Amaral? De quê? De venda e polpa. O que que é isso? É o venda e polpa? Pra que serve o venda e polpa? Pra acelerar o barco, pra gente ter uma rápida. Eita, Marcelo, então bora lá, né? Deixa o João comigo aqui que ele vai já treinar aqui pra banda da Muriçoca. Eu vou chamar aqui logo, Amaral. Não vou botar mais ali pro meu canto não. Vou ficar logo aqui. Coloca no ar a matéria aí na fantasia, caboclo. Vai lá, vai, Cris. Põe no ar. Solta. Viviane já garantiu a fantasia para este carnaval. Eu escolhi essa ala, essa fantasia, porque na verdade a gente desce com toda a família. Então, como tem muitas pessoas, acabaram que todos escolheram por essa, e a gente vai descer nessa ala. E não foi só ela. Este ano, a amiga também vai acompanhar a professora na folia. Desço na escola desde os 14 anos, assim. E o critério é o peso mesmo. A gente procura uma fantasia mais confortável possível pra poder descer. Até pra se divertir mesmo, à vontade. Aqui na quadra desta escola de samba, as fantasias estão à venda desde o dia 13 deste mês. O que não falta é opção para quem quer sambar na avenida. Tem das mais luxuosas, como essas dos destaques dos carros alegóricos, até as mais tradicionais. Os preços são módicos, né? São preços feitos realmente pra brincar o carnaval. E você procura aqui a coordenação de vendas e faz a sua proposta, faz o seu preço, né? Uma fantasia tem um valor, dez fantasias já caem pra outro valor, enfim. A gente faz o que o sambista tem a condição, a gente faz o preço do bolso dele, a fantasia. Para a escola, um dos destaques é a ala dos personagens dos gibis. Aqui, adultos se sentem crianças. Já nesta outra escola, os trabalhos também estão na reta final. Laerte é quem coordena os trabalhos por aqui. Essa cidade eu estou finalizando já, estou na fase final, acabamento, tudo. Mas se Deus quiser, dá tudo certo. Além da venda nas quadras, as escolas também apostam na tecnologia. Os pedidos também podem ser feitos pela internet. A pessoa que entrar no perfil, que acessar o perfil da aparecida no Face, vai encontrar uma arte pra cada fantasia, com a foto da fantasia, o telefone de contato, o nome da pessoa com quem você pode tratar. Esta outra escola, na zona leste da cidade, também corre contra o tempo. Neste carnaval, a agremiação promete mostrar muito brilho na avenida. Mesmo com a crise que estamos vivendo em nossa cidade, com o corte que houve de 50% do governo e 25% da prefeitura, não deixamos de manter essa tradição de luxo e criatividade aqui da nossa escola. Independente da fantasia, para os foliões, o importante é garantir a diversão e aproveitar os dias do reinado de Momo. E olha só, Amaral, não está fácil para ninguém. Eu não tenho dúvidas de que os presidentes das agremiações vão facilitar a venda, vão colocar o preço um pouco mais baixo do que nos anos anteriores, porque a crise está aí, mas não é porque a crise está aí que a gente vai deixar de se divertir, vai deixar de brincar e principalmente usar a criatividade aí para poder colocar as fantasias, incrementar as fantasias aí com coisas baratas, mas que dê para se divertir, viu Amaral? E os preços estão o que mesmo, Marcelo Asmar? Módicos. O que é que isso significa? É um precinho módico, precinho baixíssimo, é um preço assim, só de referência, acessível. Que maravilha. Nada caro, nada absurdo, é mais ou menos por aí. Marcelo Asmar, uma outra pergunta, uma outra dúvida. Sim. Enquanto o Ricardinho faz a pita, é tudo, eu pensei que era o Manaus. Trânsito, Ricardinho, mas não é não, rapaz. É o mestre de bateria. Ô, Marcelo Asmar, você já se fantasiou? Hã? No carnaval? No carnaval, Marcelo Asmar, pelo amor de Deus. Não, Amaral, claro que era o carnaval, né, Amaral? Eu também não ia abrir as coisas aqui e tal, falando da história. Já me foi também para o carnaval, mas você pode falar. Deixa eu pensar aqui, Amaral, sabe que eu... Já, Amaral! De que? Na época do Peladão lá, né, desculpa, a gente tem que mencionar e tal. Desci na escola de samba, fui de maiô e tal, com a faixa, isso você fala assim, né? Ah, é? Rainha de Peladão, é? É, Amaral. Eita! Mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas, Marcelo Asmar, você sambava? Você sambava? Sambava, mas tá com uma meia, com baixa. Então vamos fazer o seguinte, você vai esquentar, porque eu vou chamar aqui o Fred Rocha ao vivo, que traz informações de uma das bandas mais animadas da capital, a banda do Fura Olho. E logo depois vai ter a banda da Muriçoca e Marcelo Asmar já vai sambar. Marcelo Asmar já vai sambando. Por enquanto, vamos chamar o Fred Rocha ao vivo, porque eu quero saber se o Fred também samba na banda do Fura Olho. Bom dia, Fred! Muito bom dia, Maraulho. Muito bom dia pra você que acompanha o programa da comunidade Cadada Largada, parece bandas de carnaval, Maraulho. Por isso nós estamos aqui acompanhando a alegria desse povo aqui, na comunidade Santa Lucia, aqui no Javiim, na zona sul de Manaus. É a banda Fura Olho, pra se você aí em casa tem um amigo Fura Olho, sabe o que é? Pois é, o pessoal aqui sabe muito bem o significado. Essa é uma banda que foi criada aqui entre a comunidade há oito anos, mais de 2023. Eles fizeram uma parceria com a Manaus, a Prefeitura incentivando esse tipo de atividade cultural que a comunidade se organiza pra fazer. Daqui a pouco o palco será montado ali, porque a banda vai ser hoje, com pelo menos três atrasões. A primeira você já está aqui ouvindo, que é a mistura de ritmos, vai ter também a banda Forrozão Jaquero e a Gangue do Forró. Nós vamos aqui conversar com a Elisiane, que é a coordenadora aqui desta banda. Elisiane, diz pro pessoal em casa, qual é esse objetivo do Homem Fura Olho? De onde foi que surgiu isso? O objetivo do Homem Fura Olho? A gente se reuniu entre amigos, a gente decidiu que a gente tinha que regularizar o nosso bloco. Então a gente decidiu que a gente ia botar o nome do nosso bloco de Fura Olho. E desde então é o nome do nosso bloco. Gente, olha só, como eu disse, daqui a pouco o palco será montado, são esperadas pelo menos duas mil pessoas aqui. Vamos conversar um pouquinho com o maestro, o maestro Dinho, que há 25 anos também comanda as bandas aí espalhadas pela cidade. Maestro, conta pra quem está assistindo o programa agora, quais são as machinhas prediletas aí nessa época? Olha, as machinhas, as antigas, né? As antigas que a moçada gosta de curtir, né? Aquelas machinhas que já de muito tempo te vêm tocando todo ano. E a banda Mistura de Ritmo está aqui pra animar a moçada, te convido o povo aqui de Manaus. Pode vir pra cá, que é o segundo bloco, né? O segundo festejo que a gente vai fazer esse ano, né? E a primeira vez o maestro Dinho está aqui participando dessa festa. E o negócio vai ser bom, desse jeito que você está vendo aí, ó. Banda do Fura Olho hoje. Pode vir pra cá, que o negócio aqui hoje vai ser bom, viu? Dá uma palhinha aí de uma machinha bem conhecida do público. Dá uma palhinha pra gente. O teu cabelo não nega mulata, porque as mulatas na cor As duas cor não nega mulata, por lá quando era o seu amor Quando gritou, o teu cabelo não nega mulata Pois é, e é nesse ritmo que a festa vai ser por aqui. Antes de devolver pra você aí, eu vou dizer o seguinte. Aqui em Manaus existem pelo menos 97 bandas ou blocos que tenham o apoio da prefeitura, né? O apoio ali para que a festa seja realizada da melhor maneira possível. Por isso, vou conversar aqui rapidinho com o José Cardoso, que é o vice-presidente da Manaus Cult. Qual é que é esse apoio que vocês dão para essas bandas? Basicamente, é som, luz, palco, iluminação. E é um enorme esforço da prefeitura, através do nosso prefeito Arthur Virgílio Neto, de continuar a tradição de muitos anos, que são as bandas de ruas de Manaus. E do mesmo jeito que nós estamos focados para as bandas principais, que vão se apresentar amanhã, que é a banda da Difusora, a banda da Bica, e no domingo a banda do Bolevar, nós também temos a preocupação com as comunidades, como a banda do Furo a Olho, aqui na comunidade de Santa Luzia. Agora, para uma banda receber o apoio da prefeitura, como é que tem que fazer? É tudo muito transparente, é feito um edital de chamamento público, e as pessoas que tiverem condições de se acreditar com mais de três anos, com entrega de portfólio, elas são contempladas. Muito obrigado pelas suas informações. Também, um detalhe, a banda não pode ter fins lucrativos, precisa ter pelo menos três anos. O edital, por exemplo, das bandas que têm o apoio da prefeitura deste ano, foi aberto em dezembro do ano passado, portanto, para este ano, já deu, né? Quem está tendo o apoio da prefeitura, está agora, quem não tem, só no próximo ano. Além da banda do Furo a Olho, hoje também tem a banda do Coronel, que será lá no Educanto. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez ao vivo, direto aqui do Japinho, onde nós vamos mostrar mais felicidade, mais alegria desse pessoal aí, olha. Banda Furo a Olho, hoje a partir das 16 horas, Amaral Augusto. E aí, beleza, Fred Rocha, olha aí, olha o clima da Fura Olho, meu amigo, não é brincadeira não. Ô, meu companheiro, mostre ali a Marcia Lasmar na redação, meu companheiro. Gire a sua câmera, gire, gire. Vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir. Eita, vai lá na Marcia Lasmar. Olha isso, que beleza, hein? Clima de carnaval também na redação do programa da Comunidade, que maravilha, hein? 11 horas e 58 minutos. Não é quadrilha, Juninho. Olha o que importa, é o carnaval. O pessoal está fazendo quadrilha, Juninho. Como é o negócio aí, Marcia Lasmar? Parece que todo mundo foi embora. Vai, cadê? Olha o que mais, maninho. Olha o que. Aí, a banda do vovô preferia essa aqui, olha. Está aí o Bloco Fura Olho, direto do Santa Luzia. Pessoal fazendo a festa bacana, aparecendo na tela do programa da Comunidade, lá no Japiim. Zona Sul da capital. Pessoal da Rua da Paz, todo mundo animado, mas animado demais. Vou aproveitar esse ritmo aqui, olha, para lembrar você do Careiro da Vaz. Olha, são 11h59, volta um pouquinho para cá, diretor. Rapidinho, deixa eles aqui na tela, por gentileza. Quero lembrar ainda, olha, que lá no Careiro da Vaz, enquanto o pessoal do Bloco do Fura Olho está aqui fazendo a festa, também tem festa neste domingo, a partir das 14h, lá no meu amigo Chico Quitabon. É um Quitabonfolia. Todo o Careiro da Vaz já está convidado para participar de um carnaval muito parecido com esse aqui. Um ambiente extremamente familiar, com lancha o dia todo, saindo ali da Seaz, uma festa bacana, organizada pelo Chico Quitabon. Alô, Chico! Abraço, meu amigo, sucesso nessa festa no domingo, a partir das 14h, levando muita folia a todo mundo que está no Careiro da Vaz, é meio-dia em ponto, diretor. Está afim também de pular o carnaval, né, diretor? Diretor está querendo. Intervalo com as imagens do Bloco do Fura Olho e a equipe do Agora também ali, né? Estava todo mundo pulando. Quando a gente mostra, fica quietinho. A gente volta já já, boa tarde, para você nesse ritmo de carnaval. Ritmo de Bloco de Rua na tela do Agora. Ritmo de Bloco de Rua na tela do Agora.